Abertura para o Leo Baiano De longe, Leo Baiano bateu no canto Voltou passar, não passa ali pelo Leo Baiano Leo Baiano Abre o jogo Veio bem por baixo o Leo Baiano Leo Baiano está dentro do campo de ataque Tentou a devolução para o Leo O Leo Baiano na recuperação de bola A marcação do Leo Baiano Tocando essa bola por baixo Leo Baiano fez o lançamento Perde a bola para o Leo Baiano Leo Baiano, a bola lá na frente Leo Baiano disputa o lance com o Flávio Lançamento longo na direita Abertura para o Leo Baiano Levantamento para a área Girou bonito E bem demais o Leo Baiano por baixo E bem o levantamento do Leo Baiano Para a grande área E aí A CIDADE NO BRASIL Virou do outro lado, para o Léo Baiano, olhou para a área, vem cruzamento. Léo Baiano na área. O Léo Baiano tomou a frente dele. O Léo Baiano tomou a frente dele. Ainda o time do Boa, Léo Baiano, fez boa jogada, entregou aqui para o Gabriel Dias. O lançamento dele parou na cabeçada do Léo Baiano, consegue descolar uma boa jogada aqui pelo lado do campo. Chega para cortar ali o Léo Baiano. Léo Baiano, pressão é enorme. Olha o lançamento logo para o Eric. Léo Baiano, dividiu. Léo Baiano, dividiu. E ainda o Léo Baiano com a perna direita, um chute!